E olha, estão bem, viu, os dois pacientes que passaram por transplantes de órgãos ontem em Rio Preto. Fígado e coração chegaram de helicóptero, viu, no final da tarde. Os órgãos que estavam em caixas especiais vieram da cidade de Santa Fé do Sul e foram aí direto para o hospital de base de Rio Preto. Fígado foi implantado num homem de 66 anos e o coração em um outro homem de 51, morador de Sorocaba. Os rins foram levados para a capital paulista.